Oi gente, o vídeo de hoje foi muito especial, ele começou a gravar sendo gravado do nada O carro é verde, a gente já tá voltando, mas é isso Espero que vocês gostem do vídeo, vem comigo Gostem sim, deixa seu like Eu quero circular o celular Então segura Oi gente, estamos aqui, e o Sandy e a Jéssica A Jéssica Ele tá passeando no carro da família Passeando no carro da família E você foi ver a fantasia? Não Mas foi sim Falou assim, vem comigo Vem comigo Ele tá comido Não, ele vai quebrar, você não passa, ele vai ter que pagar Eu quero esse Vou te pegar Oi capitão Mãe, vai pra mim Põe Põe, vamos assustar ele, vai Nossa, de novo Eu vou chutar Tocorro Gente, que é enorme, tem muita fantasia, tem muita coisa Ele tá dentro Ai, eu li esse girar só pra fazer foto Olha, não, a florzinha, você quer? De presente? Não quero Não, o que você deitou no chão? Não quer que filme? Olha, de polícia, deixa eu ver a polícia Eu chego uma polícia, eu vou aprender você Vamos comprar esse aqui pra nós? Você tá doido Nossa, é podre Drega Vamos ver Olha que legal, esse daqui que você põe no, tipo Olha que bonito Ele fica caidinho assim, sabe? Aqui, ó Isso aqui é pra pôr na cabeça, né? Sim Olha que legal Põe você que você tá bonito Tá muito bonito Eu tô parecendo um Ah, quem der Assim Nossa, que legal, né? Tem muita coisa aqui que eu nunca tinha visto Tem, tem bastante coisa Tem chapéu, tem de tudo, todo quanto é jeito O Hulk Tem que põe o Hulk Papai O Hulk O Hulk O Hulk Ai, socorro, o Hulk Olha, gente Aqui tem tudo Ah, são suas máscaras Ai, que bizarro Tem medo de algumas coisas Ai, que fofo da Minnie Ai, Sandro Nossa, cadê isso, gente? Quem que é esse? Oi, Sandro Quem que é esse? Quem que é esse? Não, Sandro, não Ai, os glitter, gente Tão tanto glitter Pra pôr na roupa, na cara No corpo todo Quanto que é um glitter? Ah, R$6,90 Olha que legal R$6,90 esse glitter Ai, eu vou te instalar Vou te pegar Olha as fantasias Que legal Não, eu sou eu, mamãe Ah, eu não Ainda bem Ufa Ali tem a fantasias Infantil, tá vendo? Ai, olha essa saia Que coisa mais Que pequeno Nossa, essa é pra tudo mesmo Pra criança não Olha que legal Quanto que é? R$29,00 Olha que linda, gente R$30,00 Amei Olha que linda Essa Ai, essa tá linda Olha aqui Que linda Olha o nó do Hulk A mão do Como é que é o nome? Do América Do Capitão América Olha a Peppa Patrulha Canina Ai, que legal Tem tudo de aniversário Galinha pintadinha A Disney Eu quero ir na Disney Eu quero ir na Disney Também Olha, é da Luna Tem a Luna Tem tudo aqui Tem tudo de aniversário Ai, olha que legal Ai, sabe onde é esse abacaxi? Amei Quanto que é esse abacaxi? Não tem preço Eu quero esse abacaxi, gente Gente, olha essa parte Eu tô pirando Da sereia Tipo aniversário da sereia Olha isso aqui Tia Larifa Eu dedico a você Olha que legal Eu não tinha visto Ai, olha isso aqui É uma cauda Gente, olha que legal Tem tudo Tudo, tudo, tudo Outro caixi muito legal Quer ver? Ai, olha esse aqui da frutinha Olha aqui Olha que legal Gente Olha o abacaxi Vocês estão entendendo? Olha o flamingo Alguém me fala O que que tá acontecendo com o flamingo? Olha que lindo Ai, olha aqui Gente, olha esse aqui Pera aí Que eu tô gravando a parte mais massa Olha aqui De flamingo E tem flamingo com melancia E tem flamingo lindo Ai, gente Olha que gracinha Olha aqui Ai, gente Tô muito apaixonada Olha que fofo Amei Olha que legal Olha, tem tudo Que vocês imaginarem Sério Olha isso aqui Isso aqui Você põe o seu copo E põe na piscina Olha Não, Sandro Olha isso aqui Tem o de Eu tô sério Olha que legal Olha isso aqui De cor Que brilha Tá bom, tá bom Pera Vou só gravar aquela frase Quanto que é o negócio ali? R$7 R$7? É, o negócio A goia É, o pequenininho Os pequenininhos É Nossa Olha isso Gente Negócio que é piscas De abacaxi Isso aqui Essa concha Gente, eu sou apaixonada Eu não tinha visto Essa melancia Que brilha Quanto foi lá? É, R$39 Olha isso Amém Eu quero voltar aqui O Sandro Porque a gente vai embora Pra gente almoçar Mas olha que legal Isso aqui Olha isso aqui Gente, a Príncia A Príncia tá dando A deixa Falou que tem potinho De flamingo lá atrás O Sandro tá puto comigo Que a gente vai almoçar Ah, depois gente Eu prometo que eu vou voltar Aqui pra comprar Que ela sai Do fundo do meu coração Mas é aí, gente A gente tem que ir embora Pra almoçar Mas eu tenho muita coisa legal Ó Muita coisa mesmo Ó Esse aqui foi o que eu achei Mais bonito e legal Ó Olha que legal Mas é isso A gente vai embora, amor Tchau Obrigada, viu Eu vou voltar aqui Ai, eu sou tadinha Criança Olha que legal Olha aqui Vamos voltar De chaves Pensa, Sandro Olha aqui, Sandro Olha que engraçado Vamos Vamos, vamos voltar Então é isso, pessoal Estamos saindo da loja Vamos almoçar Eu vou abrir Vem aqui, ó Fazendo uma marmita Pra comer Entende? Ai, tava delícia, gente Delícia A gente tá com uma marmita Aqui, base Eu vou fazer aqui, então Tá dando Não, tá um pouco nervoso Aqui na região toda Você entrega Domingão Tem taxa de entrega Tá bom Colocaram aqui, ó Deixaram o contato aqui É pra vocês É pra você É pra você É maravilhoso Né? Fala que você tá bravo hoje, filho Você quer uma loja de carrinho Ah, tá Ah, nós vem um pouquinho Só pra gente Vamos lá Vamos lá Vou pegar Vou pegar Tá lindo Prazer, viu Tomara que vocês gostem Beijo Prazer A gente vai voltar mais Volta sim Obrigada, gente Tchau Tchau Eu peguei Tem que pegar aqui Mão, você pode pegar? Muito obrigada Tchau Vamos lá Gente, eu tô amando esse lugar Tem muita coisa Você viu o tanto de roupa Neon Que dá pra pegar Legal, né? Olha aqui Eu tô desesperada Eu tô desesperada Leve ele não for aqui na loja de brinquedos Vai ficar feliz Ele tá um pouco triste Você quer ir no pro na loja de brinquedos? Ele tá morrendo de fome, coitado Vamos, a gente volta Deixa só um pouquinho Só pra ele dar uma volta Coitado Essa loja que eu tô desesperada Tem muita coisa Olha o caminhão Olha Não Zero reais Espírito Santo De Deus Loja de brinquedos Só pra ele dar uma olhada Só olha Olha Vai brincando devagar Dezenove e pouco Lá no negócio que eu fui Tava quarenta e nove reais Essa bluvinha Ai, eu quero uma bluvinha dessa É ótima a malinha Dezenove reais Amei Tem um monte de coisa, gente Aqui Eu indico que vocês terem aqui Olha os body pra pouco Gente, eu tô adorando esse lugar Eu falei pro seu Deus Você me largue aqui sozinha Com duzentos reais Que eu faça a festa Vou comprar os brinquedos ali Daquela loja Eu já tô pensando No trem de carnaval Vou fazer um trem aqui pra vocês Uma fantasia Amei Olha Ele tem Tem muita coisa Tem tudo aqui Só não quero voltar aqui Amiga, eu acho que vou ter que voltar com você Viu, Andresa Porque você pela cara Não tá querendo voltar comigo A gente vai voltar aqui E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Não deixa Não deixa Se inscrever no canal Ativar o sininho Não Não deixa Se inscrever no canal Não deixa Se inscrevam Ativem o sino Não, não, não Ativem o sino de notificação E comentem bastante Basta Estade na escola E ele vai na escola Não 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 Tchau Tchau Não Não Legenda Adriana Zanotto